E aí pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo aqui em nosso canal e no vídeo de hoje, bonitão blogueiro estilo Peaky Blinders direto do Principado de Mônaco, isso mesmo. Aqui é onde acontece o GP de Fórmula 1 e eu tô aqui com o cassino atrás de mim, mesmo cassino do filme 007, eu vou pedir pro editor jogar a vinheta 007 aqui pra galera entender onde nós estamos aqui agora. E eu vou te mostrar o quê? Quais são os carros que existem aqui em Mônaco, cara? Os estilos de carros, vou mostrar nesse vídeo aqui, carros diferentes, um pouco do ambiente e eu tenho certeza que vai ser bem legal você entender como que é isso aqui, do outro lado, bem distante do Brasil, fechou? Vamos lá! Ó, pra você ter uma noção, olha ali, olha, mostra aquele carro que tá passando agora, ó. É um Bentley, olha o tamanho desse carro, olha a traseira daquele carro, não consegui nem ir lá perto agora. Mas esse é o estilo de carro que tem aqui, cara. Eu já vi ali uma Porsche, vi uma também, uma Discovery totalmente fosca e também vi alguns outros carros fantásticos ali, ó. Eu vou te mostrar todo esse ambiente aqui, vai ser bem legal pra gente entender e ver como são os carros aqui em Mônaco. Olha que carro top, carro bonito, cara, não sei nem o que falar de como que é você ver um carro um desse aí de perto, não pode chegar muito perto também porque senão fica um pouco uma coação, né, pras pessoas. E aqui, ó, a gente tem uma Audi, olha o tamanho dessa Audi. Ela tá toda arriscada, tô vendo aqui pelo sol, vê se vocês conseguem ver aí na imagem. É uma Audi realmente gigante. Olha ali do lado, Lari, uma Ferrari. Mostra aqui a Ferrari. Uma Ferrarona branca. É doideiro você tá no lugar desse aqui, tá? Olha aqui atrás, uma Porsche GT3. Olha aqui. Porsche bonito. E do outro lado ali, ó, tem uma Range Rover aqui, ó. Uma Range Rover totalmente fosca. Essa aqui eu acho que é aquela Sport. Tá um pouco, parece jogadinha mais pra baixo. E é o modelo Sporting dela. Olha, toda pintura toda fosca. Um negócio maneiro. Olha vindo ali também, ó. Uma Porsche. Chama. Ó, ó o ronco. Aumenta o som aí. É muito maneiro a gente tá aqui porque, pô, a gente pode presenciar esse lugar bonito. Olha lá atrás, aqueles morros. E vê esses carros que a gente não é acostumado a ver, né, no Brasil. Aqui eu tenho uma Mercedes C220. Essa é acima da minha, bem acima. Essa é mais esportiva. Deve ser uma AMG também. Tu vê que é um estilo bem mais clássico. Tem teto solar. A minha não tem. Mas é outro nível de carro, né. Aqui uma Range Rover um pouquinho mais antiga, né. Não é muito nova, mas você olha lá dentro do interior dela, tudo bege, né. Poxando pro marrom inteira. Esse carro é um pouco mais antigo também. É um Aston Martin. Ó. Um Aston Martin DB7. Que maneiro esse carro aqui. Deve ser uns anos 90 esse carro aqui. Esse carrinho aqui tem muito, pessoal. Esse Smart aqui na Europa. É carro que você olha pra todos os lados e você vê esse Smart assim, ó. Aquele carro que tá vindo ali atrás, mostra lá. Aquele carro ali, ó. É um carro da Volks que tem muito aqui também. Mas eu não sei da onde, qual é o nome desse carro. A Frank parece um Fox, mas não é um Fox, né. Agora, olha ali, ó. Ross Royce. Olha. Que bichão bonito, né. Um Ross Royce lá do lado. Tá um... Eu acho que é um Jaguar, cara. Eu não sei. Qual é o nome mesmo do carro que tem uma cara de Pantera? Não lembro. Não sei qual é esse carro. Olha aquele ali. Olha ali. Olha a GTR 3. Ih, passou direto. Então é igual o GP de Mônaco. Eu vou tentar gravar também os vídeos. Eu acabei de ver uma Ferrari vermelha ali em cima. Uma Lamborghini Urus. Uma Ferrari, um Lamborghini Urus e também uma Audi. conversível. Não consegui mostrar pra vocês. Mas eu vou tentar dar uma volta aqui. Aonde é o GP da Fórmula 1. Naquele turno de Passos Fórmula 1. Vai ser bem legal. Acompanhe aí os próximos vídeos no canal. É um pouco diferente do tipo de conteúdo. Mas eu espero que vocês curtam com a gente essa passagem aqui. Esses vídeos. E fique bem legal pra vocês acompanharem. Beleza? Tamo junto. Bonitão, blogueiro. Direto do Principado de Mônaco. E te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.